Olá pessoal, com mais um vídeo do Cinturão das Águas, sentido Riacho Seco. A água já foi liberada para o sétimo sifão, Oteiras. Antes, estava até o sexto sifão, Ferrovia. Vocês que visitam o canal e ainda não são inscritos, se inscrevam e ativem o sininho para receber novos vídeos. E visite o canal do amigo, Erivandas Aventura e Pescaria. E se inscreva, o link se encontra nos comentários. Quando no terreiro se despede da vida do peão, Quando o verde eu procuro pelo chão, Não encontro mais nem mandacaru, Da tristeza ter que viver no sul, Pra morrer de saudades do sertão. Sei que a chuva é pouca, O chão é quente, Mas tem mão boba enganando a gente, Cegando o verde da irrigação. Não, eu não quero gente de caridade, Só quero chuva de honestidade, Olhando as terras do meu sertão. Eu pensei que tivesse resolvida, Essa forma de vida tão medonha, Mas ainda me matam de vergonha, Os currais, coronéis e suas cercas, Pensei nunca mais, Sofri da seca, No nordeste do século XXI, Onde até o voo dronjo do homem, Fez progresso, Se teve evolução. Eu sei que a chuva é pouca, O chão é quente, Mas tem mão boba enganando a gente, Cegando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, Só quero chuva de honestidade, Olhando as terras do meu sertão. Israel é mais seco que o nordeste, No entanto, se veste de fartura, Dando força total à agricultura, Faz brotar folha verde no deserto, Dá pra ver que o desmango aqui é certo, Só pra voto mais falta competência, Pra tirar das cassinhas... E aí E aí E aí E aí